E aí galera, eu que estou montando um pinceiro agora, eu também queria fazer um vídeo com umas dicas E quem quiser me dar dicas de placa de vídeo, placa mãe, mas eu acho que não vai mudar muita coisa não na minha configuração O que eu só quero mudar é a placa mãe quando eu sou meio nuvem nesse negócio Eu coloquei umas duas RAMs boas, da G-Skill e da Concert São as melhores, assim, que eu já usei, assim, testei, e computador dos outros, tudo, que meu PC é 9 São muito boas e rápidas, também ajudam muito no computador Você não vai usar uma placa de vídeo boa, montar uma configuração para rodar a BF4 no Ultra Sem ter uma RAM boa e usar uma RAM de 100 reais Tipo essas que vem em PC já montado Eu nunca usei o programa, então tá assim, bugando E é só isso mesmo O próximo vai ser de fontes Vou dar umas marcas de fontes aí boa E como vai ser a fonte que você vai botar no PC E aí Obrigado.